7h38, ND Notícias de volta. Olha só, começou hoje aqui na capital o 14º Simpósio Técnico da Associação Catarinense de Avicultura. Ontem até Diego Antunes falou sobre esse evento, que ele é importantíssimo, gente. Mais de mil participantes, entre especialistas e profissionais da cadeia produtiva, estão reunidos nesse encontro, que é referência nacional em atualizações tecnológicas e integração de todo o setor. Olha quem está lá ao vivo. Arlis Amaro traz as informações para a gente. Fala, Arlis. Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para você, para quem está com a gente. Pois é, a 14ª edição do Simpósio Técnico da CAVE teve recorde de inscrições, são mais de 1.100 participantes e vai reunir aí toda a cadeia produtiva da avicultura, desde o pequeno produtor até as grandes indústrias. Isso porque Santa Catarina é um estado referência na produção de aves, também na produção de ovos e temas bem importantes vão ser discutidos aqui nos próximos dias. A simpósio está começando daqui a pouquinho, tem a solenidade de abertura aqui no Centro-Sul e é claro que um dos temas que vão ser discutidos aqui é a biossegurança. A gente teve recentes episódios relacionados à gripe aviária. E o presidente da CAVE, o Ricardo Castelar de Faria, conversei com ele agora há pouco, ele já me adiantou que esteve em visita ao Japão com uma equipe técnica, já reestabeleceu as relações comerciais de Santa Catarina, já que o Japão é um dos maiores consumidores da carne de frango produzida aqui no nosso estado e Santa Catarina é referência para todo o Brasil e também para todo o mundo. Então, por isso, veterinários, engenheiros, toda a cadeia produtiva reunida aqui em Florianópolis nos próximos dias, discutindo esses temas então e mantendo Santa Catarina com o status de produtor, de qualidade e também relacionados à biossegurança, discussões importantes acontecendo por aqui. O 14º Simpósio da CAVE acontece aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, começa hoje, terça-feira, vai até a próxima quinta-feira e claro que todos os detalhes desse evento você continua acompanhando ao longo da nossa programação e também em todas as plataformas do Grupo ND. Márcia, volto contigo. Com certeza, valeu Arles, obrigada pelas informações.